Fitch Dance Chavos na promoção Nada a bola dão, baby Joga de segunda a domingueira Ela tá solteira, tá louca na pista Só que ela nunca marca a bobeira E até as biscoiteiras Quer ser sua amiga Empinando você mata o pai Já sofreu hoje, não sofre mais Empina essa roba Vai jogando a roba Mostra do que você é capaz Que bumbum é esse? Que bumbum gigante Ela desce e sobe no beat do brega funk Flamendo a princesa da sentada e ganhou a noite Que bumbum é esse? Que bumbum gigante, gigante, gigante Que bumbum gigante Joga de segunda a domingueira Ela tá solteira, tá louca na pista Só que ela nunca marca a bobeira E até as biscoiteiras quer ser sua amiga Empinando você mata o pai Empinando você mata o pai Já sofreu hoje, não sofre mais Empina essa roba Vai jogando a roba Mostra do que você é capaz Que bumbum é esse? Que bumbum gigante, ela desce e sobe no beat do brega funk Flamendo a princesa da sentada e ganhou a noite Que bumbum é esse? Que bumbum gigante, gigante, gigante Que bumbum gigante, ela desce e sobe no beat do brega funk Que bumbum gigante, que bumbum gigante Que bumbum gigante, ela desce e sobe no beat do brega funk Que bumbum gigante, tá sentado, tá sentado, tá sentado, ignorante Que bumbum gigante, que bumbum gigante Que bumbum gigante,開 get setada, tá sentado em ignorante Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri